Duplo Impacto é um filme de ação policial que foi lançado em 1991. Esse filme sem dúvidas foi um grande marco na carreira do ator Jean-Claude Van Damme, isso tudo graças aos gêmeos Alex e Chad, que foram interpretados pelo ator. Além disso, esse filme esconde vários segredos de bastidores e curiosidades que você provavelmente não sabia. Então pensando nisso, confira agora curiosidades sobre Duplo Impacto. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E claro, se gostar do vídeo já deixa o seu like. Dito isso, vamos começar. Esse filme foi dirigido por Sheldon Leroyak. Ele é bastante conhecido justamente por ter trabalhado com Van Damme em vários filmes, como O Grande Dragão Branco, Leão Branco, A Irmandade, entre vários outros. Essa foi a terceira vez que eles estiveram juntos em um projeto. Além de ter dirigido o filme, Sheldon também co-escreveu o roteiro com Van Damme. Van Damme havia assinado o contrato de três filmes com o produtor Mena Rengolan. O primeiro desses filmes foi justamente O Grande Dragão Branco. Porém, após o término do filme, eles precisavam encontrar uma inspiração para um novo projeto. Com isso, eles se depararam com os Irmãos Corsos, um livro do escritor francês Alexandre Dumas, publicado em 1844, que conta a história de dois irmãos gêmeos que ainda crianças foram separadas para viver em terras completamente distintas. Sendo assim, o produtor Mena Reng achou perfeito para Van Damme, mas desistiu da ideia no meio do caminho. Tudo isso ocorreu porque o produtor não acreditava que Van Damme conseguiria interpretar dois personagens. Mesmo ouvindo isso, Van Damme não desistiu e encarou o desafio. As gravações começaram em novembro de 1990 e foram até dezembro, sendo filmadas em Los Angeles e em Hong Kong. Porém, a maior parte das filmagens ocorreram em Hong Kong. Um dos benefícios de filmar lá foi que a produção não precisou se preocupar com coisas incômodas, como licenças de filmagem. Por exemplo, quando Shed e Daniele estão correndo pelas ruas de Hong Kong, aqueles não são figurantes contratados pela produção. Eles são realmente cidadãos de Hong Kong andando pelas ruas. Essa talvez seja uma das maiores curiosidades deste filme. Em duplo impacto, Van Damme interpreta dois personagens. No caso, eles são gêmeos. Como havia dito anteriormente, Van Damme aceitou esse desafio que não foi fácil. Isso tudo porque a tecnologia, principalmente o CGI, ainda estava em andamento. Com isso, todo o trabalho envolveu muita mudança de figurino. Van Damme tinha que mudar seu cabelo, maquiagem, roupa e teria também um dublê para combinar com as cenas. Já para as cenas que eles aparecem juntos, eram filmadas duas cenas que se sobrepunham. O resultado, convenhamos, ficou perfeito para a época. Como havia dito, o filme deu muito trabalho, consequentemente exigiu muito dinheiro para ser feito. Com isso, esse filme teve um orçamento de 16 milhões, algo que foi alto para um filme de Van Damme, já que a maioria de seus filmes nessa época tinha um baixo orçamento. Porém, Duplo Impacto se tornou um dos maiores filmes do ator, arrecadando mais de 80 milhões de bilheteria. Devido a uma forte amizade formada entre os dois atores no set de O Grande Dragão Branco, Van Damme não queria ninguém além de Bolo e Jung para interpretar o vilão principal desse filme. Já em 2010, Van Damme e Bolo estavam dando uma demonstração de arte marcial, e Van Damme disse que um dia, ele e Bolo criariam uma sequência de Duplo Impacto. No entanto, dessa vez, Bolo não interpretaria um inimigo, e sim um amigo. Anos mais tarde, mais precisamente em 2012, durante a promoção de Os Mercenários 2, Van Damme confirmou que uma sequência estava em andamento. Porém, em 2015, o problema se tornou financeiro, já que a MGM, a empresa que possuía os direitos do filme, não pôde mais adquiri-los. Na verdade, estava fora de cogitação. Para complicar, ainda havia uma parceria na divisão de lucros, que complicava ainda mais a situação, pois envolveria uma terceira empresa. Resumindo, o projeto acabou sendo totalmente cancelado em 2019, onde o diretor reafirmou o cancelamento do projeto, e disse que o maior motivo de uma sequência não ter acontecido foi justamente devido ao sucesso do filme original. Os personagens gêmeos de Van Damme, Alex e Shad, foram nomeados em homenagem a alguns amigos da vida real do ator. Alex foi nomeado em homenagem a um cara que ele conhecia em Hong Kong, enquanto Shad foi nomeado em homenagem a um dos amigos de Hollywood, sendo Shad McQueen. Van Damme afirmou em uma entrevista que gostou muito de fazer esse filme, porque ele conseguiu mudar um pouco a sua imagem, trazendo não só ação e luta, mas também romance e comédia. Ainda nessa mesma entrevista, foi perguntado para o ator qual dos gêmeos era mais parecido com ele na vida real, e ele disse que o mais parecido era Shad. Devido ao grande sucesso desse filme, vários produtores queriam que Van Damme repetisse a dose e interpretasse mais gêmeos, ou pelo menos fizesse dois personagens em um único filme. Com isso, anos mais tarde, Van Damme fez Time Cop, Risco Máximo e Replicante. De fato, isso deu muito trabalho para o ator, mas ele gostava do desafio de interpretar dois personagens distintos, mostrando dois lados totalmente diferentes no mesmo filme. O roteirista Boaz Yankin esteve no set por um mês durante as filmagens em Hong Kong, ajudando a reescrever a história e contribuindo com alguns dos diálogos mais memoráveis da obra. Boaz ainda estava no início de sua carreira, ele havia escrito apenas O Justiceiro e Rocky, um profissional do perigo. Logo após isso, ele se tornou diretor e produtor. O filme contém várias semelhanças com a série de videogame do Glow Dragon, incluindo o conceito de irmãos gêmeos, artistas marciais. A Lona Shao, que interpretou a namorada de Alex, não foi a primeira escolha de Sheldon para o papel. Ele sentiu que como Alex havia morado em Hong Kong toda a sua vida, sua namorada deveria ser asiática. Sendo assim, ele queria escalar Tia Careri para o papel, mas no final Sheldon foi derrotado na votação e a Lona conseguiu o papel. Outro ator que chamou muita atenção no filme foi Peter Malota. Ele é um grande amigo de Van Damme, tendo trabalhado com ele em muitos filmes. Em Duplo Impacto vemos ele usando esporas. Essa ideia veio justamente de Van Damme, tornando o personagem bastante memorável por conta disso. Além disso, Peter também foi o coreógrafo de luta desse filme. Uma das cenas mais memoráveis do filme é quando o personagem de Bo Leung é eletrocutado. O diretor Sheldon admitiu que a cena foi inspirada pela eletrocução de A-Job nas mãos de James Bond em 007 contra Goldfinger. Corinna Everson, que interpretou o cara, a guarda-costas do bandido Nigel, entrou no filme com um grande histórico atlético, mas nenhuma habilidade de luta. Para se preparar para as suas cenas de luta, Corinna treinou com Billy Blanks antes do filme entrar em produção. Para você que não conhece, Billy Blanks é um grande artista marcial, experiente em vários estilos de luta, e inclusive um grande ator. Na porrada eu não tenho limites. Apesar de tudo, o duplo impacto quase foi parar nas mãos de outro diretor conhecido do público, Albert Payne. Na época em que dirigiu Ciborgue, o Dragão do Futuro, ele foi abordado sobre a possibilidade de dirigir esse filme pelo próprio Van Damme, mas ele não aceitou porque tinha receio quanto ao tratamento da história, principalmente sobre o fato de terem dois personagens que seriam interpretados pelo ator. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe nos comentários o que você acha de duplo impacto, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho